Música A partir de agora aqui pela Luau TV estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas que sempre tem o objetivo de trazer informações com pautas interessantes que possam engrandecer aos telespectadores da Luau TV Hoje eu estou trazendo o Daniel Schelles Ele é um jovem que já há algum tempo trabalha com redes sociais Trabalha com seja Instagram, Facebook e por WhatsApp E hoje ele veio ao programa para poder falar de um assunto que interessa a você empresário que é a relação da empresa com as redes sociais Como esses dois segmentos, uma empresa e a rede social, podem andar de mãos dadas? Daniel veio para poder esclarecer estas questões Daniel, pelas contas que eu fiz Eu sempre começo o programa falando quando vê um convidado Quantas vezes ele já vê o programa? Pelo que eu fiz aqui, você já é a terceira vez A primeira foi para falar de rede social A segunda foi do casco de cebola E agora novamente rede social Para falar de rede social E me encontrar depois de tanto tempo Exatamente E aquele programa foi muito interessante porque você me falou Eu não esqueço aqueles dados que você passou Quando eu perguntei sobre o WhatsApp E você disse, não, o WhatsApp só é o décimo colocado Está crescendo Gradativamente Sim, as empresas têm usado muito o WhatsApp para se comunicar também Hoje vamos falar de rede social e empresas Como que as empresas derrubaram o paradigma e começaram a aceitar a rede social como um ponto que vai fazer o seu produto vender mais? É uma questão hoje, eu acho que de sobrevivência no mercado, né? Se a gente estava até comentando, as crianças desde novinhas estão na internet, estão conectadas, até os mais idosos Hoje em dia não tem aquela de, ah, minha avó não sabe mexer em WhatsApp A minha avó passa o dia inteiro no WhatsApp, ela sabe usar muito bem Entende como que usa essa ferramenta Então eu acho que é uma questão de sobrevivência Antigamente para uma empresa ser bem colocada no mercado Eu tinha que anunciar no horário nobre, na TV aberta, na novela Hoje em dia não Hoje em dia você consegue também com rede social, com a internet E não é aquela de um veículo vai matar o outro A internet não veio para matar a TV, não veio para matar o rádio, não veio para matar o jornal impresso Mas complementa, agrega Até por uma questão de convergência de mídia Por exemplo, uma empresa que anuncia na TV, TV local, TV aberta A pessoa vai ver aquele comercial de 15 a 30 segundos e vai querer saber mais Onde que ela vai saber mais? Na rede social Tanto que se você pegar, é bem comum na assinatura do comercial, sei lá, Facebook e Instagram Para a pessoa acessar e saber mais sobre aquele conteúdo Porque as empresas entenderam que não é só colocar anúncio em TV, não é só colocar anúncio em rádio, não é só colocar em jornal As empresas entenderam não, estão começando a entender, que é uma questão também de aceitação Em 2014, quando eu comecei, as empresas na internet eram menos, eram aquelas maiores, as conhecidas nacionalmente Hoje em dia é empresa local Você vê, eu estava brincando um tempo atrás com amigos meus, o botiquim da esquina está na rede social Nada contra o botiquim da esquina, mas você vê que o botiquim era aquela coisa que a pessoa ia, já era conhecida Hoje em dia não, para você ser conhecido você tem que estar na rede social É desde o pequeno artesão, da pessoa que faz o seu trabalho manual, até a montadora de carros, as empresas de comunicação Todo mundo em rede social E você não só vende na internet, você está ali para oferecer algo a mais para o seu cliente, que comprou o seu produto Agora, esse trabalho de social media com as empresas Podemos dizer que quando aparece uma imagem de uma empresa Eu gosto muito do Instagram, adoro o Instagram Está crescendo muito também Está crescendo muito Quando aparece embaixo de uma imagem no Instagram, patrocinado Aquilo ali é uma empresa que está bancando aquela imagem para poder vender o produto Ou a proposta que ele está querendo atingir o seu público-alvo Aquilo representa que a empresa impulsionou aquela publicação O que significa isso? Você dá uma quantia para o Instagram, seleciona o seu target, que é o seu público E ele vai entregar aquela publicação para quem você quer que veja Por exemplo, se você segue aquela empresa, você vai receber no seu feed Quando você estiver descendo ali nas publicações Mas se você não segue, é ali que você vai ver Quando você vê patrocinado, geralmente é uma empresa que você não segue Não sei se você já reparou isso Já As que você segue não te incluem nesse target Mas não são empresas Atualmente podem ser impulsionadas publicações por pessoas físicas Candidatos políticos têm recorrido muito a isso Não é só uma empresa que pode impulsionar qualquer um Se você quiser pegar uma publicação do seu perfil e impulsionar, você pode Você tocou nesse assunto de política, de candidatos que têm feito esse trabalho Eu tenho percebido um pouco no Instagram que eu nunca fui tão seguido por político Nessa época do ano Nessa época do ano não, a cada dois anos isso acontece Nunca fui, então juro para você Eu esses dias fui seguido por um candidato a deputado de Goiânia Que eu nunca vi na minha vida E eu nunca estive em Goiânia Eu não sei como aquela pessoa me achou Os candidatos do Rio de Janeiro têm me seguido A gente não vota lá Deve ser alguém que eu segui, que eles foram pegar lá na lista de seguidores para seguir Mas eu achei isso até um pouco curioso Só que a única diferença de você impulsionar a empresa, pessoa física e candidato político É que tem toda uma legislação quanto a isso Não é só você pegar e pagar Inclusive eu não entendo muito se essa legislação estaria sendo errôneo em tocar nesse assunto Mas que se você ver lá está a propaganda política Fulano de tal patrocinado e tem o CNPJ da pessoa Isso é uma exclusividade política Uma empresa particular Você não precisa colocar o seu CNPJ abertamente ali Mas o candidato político tem, é uma questão de regra Até mesmo para a pessoa saber que aquilo está sendo pago por um candidato político Daniel, o Instagram hoje, ele é a rede social que para as empresas em si é o que interessa mais? Pelo seu crescimento, principalmente no Brasil? Com certeza Com certeza Porque o Instagram, hoje você ainda consegue fazer um trabalho bacana, direcionado, sem gastar muito O Facebook, ele tem um problema com as empresas Que ele capitalizou muito Então o Facebook, para a sua publicação ser vista Não adianta você ter 7 mil, 8 mil seguidores Curtidos no caso, né? Você tem que colocar uma verba de impulsionamento Porque se você tem uma página muito curtida E você não coloca dinheiro Você vai ser visto por meia dúzia de pessoas E você vai olhar lá, sua publicação tem 5, 6 curtidas Se você coloca uma verba por menor que seja Você vai ver lá, 100, 200 curtidas Porque o Facebook gosta que as empresas paguem Ele quer que as empresas paguem Então, essa publicação, se você ver a diferença Eu gosto até de analisar os dados de publicação que eu impulsono e não impulsono Para a mesma página A não impulsionada é vista por 5% do público de quando eu pago E o número de curtidas é menor ainda Porque o Facebook, ele distribui sua publicação até atingir um determinado número Quando você paga Quando você não paga, é muito menor Já o Instagram não O Instagram, ele ainda distribui sua publicação para os seguidores Como se você fosse um perfil pessoal Porque você tem lá, no seu perfil você consegue dizer Que você é comercial ou não Mas o Instagram não faz essa diferenciação Tanto quanto o Facebook Porque se você vê Uma página com muitos seguidores Um perfil com muitos seguidores Pressupõe-se a ter muitas curtidas E é isso que acontece Agora no Facebook não Você pode ter muitas curtidas Se você não pagar Você não vai ser visto Daniel, esses investimentos Tem alavancado a venda das empresas? Sim Porque quando você direciona o anúncio Você pode dizer exatamente quem você quer que veja Assim como quando você faz aquele patrocinado no Instagram No Facebook também Você escolhe por sexo, masculino, feminino Ou os dois Localidade Você pode escolher, por exemplo Sua empresa está em Nova Friburgo Tem um cliente meu que para ele é interessante Que a região centro-norte saiba que ele está aqui em Friburgo Você pode posicionar para Friburgo E um raio de distância Então eu posso colocar Nova Friburgo Bom Jardim Cantagalo Cordeiro Para as pessoas daquela cidade Receberem aquela publicação E mais Você pode selecionar Você pode definir o seu público por características Pessoas que compram um determinado produto Pessoas que têm interesse por aquilo Pessoas que seguem determinadas páginas Então você consegue fechar o seu nicho Eu só não recomendo que feche muito Porque se não O Facebook não vai ter para quem entregar Vamos supor Você seleciona lá Uma categoria Que 100 pessoas tiveram interesse Na cidade Se fechar muito Ele não entrega Mas você tem que dar opção para ele Tipo De quem você quer que veja a sua publicação Assim como no Instagram A diferença do Facebook para o Instagram É que eu estava falando anteriormente O Facebook ainda entrega O Instagram ainda entrega a sua publicação Sem você pagar O Facebook não Só que o Instagram tende a mudar Porque o Instagram pertence ao Facebook E também gosta de anúncios Então daqui a uns anos Eu não me espantaria de ver Que o Instagram não distribui mais Para a publicação de empresa É só se pagar Uma empresa paga quanto em média? Você pode fazer um anúncio De R$2 até infinito O mínimo que o Facebook pede É R$2 por dia Então se o seu anúncio For rodar por 5 dias Você tem que colocar no mínimo 10 Mas qualquer quantia é válida Assim Eu não estipulo muito Para os meus clientes não Eu viro e falo Você tem mais? Você pode investir mais? Mas quando a pessoa fala Não, vamos parar por aí Que os meus clientes Costumam ter uma verba fixa Por mês de impulsionamento E eu vou dividindo entre as publicações Mas se a pessoa fala que tem mais A gente vai captando o dinheiro E vai impulsionando Mas se a pessoa fala Não, esse mês segura um pouquinho Também você pode colocar Eu já coloquei R$10 uma publicação E deu resultado Vai muito também no seu conteúdo Conteúdo, imagem O target selecionado Você não precisa colocar milhões Eu acho que eu, Daniel Nunca fiz um anúncio único Que tenha gasto mais de R$100 E não por mesquinharia Porque eu tinha até verba maior Mas eu falei, não Vou colocar mais de R$100 Eu posso dividir isso Entre outras publicações Eu não preciso colocar R$300, R$400 Numa imagem Porque imagina só Se as pessoas verem só aquela imagem Não conheceriam o restante da empresa E eu não coloco Mas tem gente que coloca R$1.000 no anúncio R$900 Enfim Vai muito da empresa Isso aqui em Friburgo Não estou falando da questão nacional Mas a questão local de Friburgo As empresas com quem você trabalha Como social media Social media, não é? Elas hoje em dia Já vêm crescendo no sentido de que Quero aprimorar a minha imagem Para poder atingir melhor O público que compra os meus produtos Como fazer isso? As empresas que eu trabalho A gente vai muito no sentido de Tipo, a pessoa vem na loja Ou vem na empresa Compra um produto Por exemplo Vamos abraçar aquela pessoa Um copo com água Sim Como vender um copo com água A gente estava até brincando Você vai vender um copo com água Tem que ser uma imagem bonita Talvez uma imagem desse copo Com uma cozinha bonita Uma mesa de jantar É Com as flores Sim, você trabalhar Uma mesa muito bem arrumada Um prato no primeiro plano Com um copo ali Eu não entendo de fotografia Estou dando pitaco aqui Mas eu gostaria Eu gostaria de ver uma imagem assim Você tem que fazer uma imagem bonita O seu texto tem que ser chamativo Não adianta fazer textão Para vender um copo A sua empresa vai fazer um textão Quando ela quiser fazer Uma publicação institucional Falando da história da empresa Ou então falar de uma De um conteúdo específico Agora para vender um copo com água Um texto de três ou quatro linhas No máximo E no final com o seu contato A imagem bonita O texto curto E chamativo E você tem que fazer um texto Que combine com a sua imagem Não adianta também ser uma imagem bonita Um texto mal escrito Um texto com erros Então você tem que despertar curiosidade Você tem que pensar que Vamos supor Quantas pessoas você segue No seu Instagram Você sabe mais ou menos No meu Instagram? Que você segue Que eu sigo? 546 A empresa tem que entender Que para te cativar Ela tem que ser tão interessante Quanto os seus 546 amigos Que você segue Ou seja Você vai estar descendo O seu feed Vão ter 546 amigos Mais as empresas 546 que eu sigo Seguidores Eu tenho 1450 Então A empresa tem que entender isso Que ela vai disputar espaço Com os seus amigos Então Se você está lá no Instagram E você quer ver fotos bonitas Fotos divertidas Fotos em bons momentos A empresa também tem que Proporcionar isso Eu sou do tipo que Eu gosto E tenho reparado O que vem surgindo No meu Instagram Muito relacionado Ao que eu sigo Por exemplo Poesia Música Literatura Corrida de carro Só estou dando um exemplo Que de vez em quando Aparece lá no meu Instagram Os algoritmos Sabem o que você está fazendo Os algoritmos Inclusive me assustam Assim A mim também Uma vez Aparece cada coisa Meu Deus Você está num site de compra Para procurar alguma coisa E depois aparecer um anúncio Na sua rede social Não me espanta mais Mas há um tempo atrás Isso está virando muito corriqueiro Eu estava conversando Com uma amiga minha Sobre shows Que poderiam vir ao Rock in Rio Eu abri o meu Facebook Tinha um anúncio Garanto o seu passaporte Para o Rock in Rio 2019 No WhatsApp No WhatsApp Uma conversa privada Os algoritmos Me assustam Nesse nível Já está nesse pé E se você pegar Você segue as páginas De poesia De automobilismo O Instagram sabe Que você segue aquilo E é isso que ele passa Para as empresas Não passa Mas na hora de direcionar O Instagram não diz Ah, o Gustavo gosta disso Mas na hora de ele direcionar O seu anúncio O algoritmo lá Sim Exatamente Você nunca vai ver um anúncio Tipo uma coisa Que você não te agrade Diz um exemplo É engraçado Que os anúncios Que aparecem Alguns eu até Nossa É, um ou outro Pode ir errado Mas Por exemplo Diz um assunto Que não te agrada muito Que você não gostaria De ver Passo batido Qual deles Que você não gostaria De ver no Instagram Ah Tem tantos assuntos Desagradáveis Por exemplo Violência Violência Você nunca vai ver Uma publicação Nunca não Não tem nada de violência Ao menos que alguém erre Na hora de direcionar O anúncio E que isso pode acontecer Porque são pessoas Humanas que fazem os anúncios Não um algoritmo Mas tipo Eu sou um social media Eu vou lá liberar meu anúncio Você nunca vai ver uma coisa Ou muito raramente Que não esteja dentro Do que você curte Porque ele vai entender Que o Gustavo não gosta Desse tipo de conteúdo Ao menos que aquele exemplo Que eu estava falando Do candidato a vereador Do candidato a deputado Selecionou o target errado Ou então Saiu seguindo pessoas Sem ver de onde elas eram Também isso acontece muito Demais Da empresa para captar seguidor Ela seguir pessoas Vamos supor Eu estou em Lava Friburgo De seguir alguém de Goiás De São Paulo Eu não curto muito essa linha Eu gosto sempre de dar uma filtrada Mas acontece Então é numa dessas Que você pode acabar vendo Um anúncio que não te interessa Mas pelo algoritmo É muito difícil Então uma empresa Sem querer uma empresa De fora pode Uma empresa do Mato Grosso Vai seguir uma pessoa De Sergipe Sim Isso é mais para aquelas empresas Que querem aumentar O número de seguidores Mas não vai impactar na venda Só com esse interesse Não vai impactar na venda Porque Ao menos que você tenha Um e-commerce Ao menos que você aqui em Friburgo Tenha um e-commerce Que distribui para todo o Brasil Para você não é interessante Que pessoas de outros estados Te conheçam Só se você for um serviço Por exemplo Que envolva turismo Gastronomia Agora uma loja De roupa Por exemplo Porque alguém do Mato Grosso De Sergipe Da Bahia Vai sair de Cuiabá Para ir a Aracaju Comprando É mais aquela questão De você conseguir seguidor Porque por exemplo É uma coisa Que as empresas fazem muito Eu inclusive Sou a favor dessa prática Qual? Seguir para ser seguido Como que a pessoa Vai conhecer o seu perfil A sua empresa? Vá até ela Siga aquela pessoa Mostre que você está ali E por exemplo Eu trabalho com uma confeitaria Eu estou fazendo um apanhado De pessoas Que curtem doces Que curtem sobremesas Que gostam de ir a um café Porque são essas pessoas Que eu vou seguir Mas eu não vou pegar Na confeitaria E seguir Pode ver lá Pode até ver Que eu vou te seguir Eu adoro E você não vai pegar Adoro uma confeitaria Eu não vou seguir Uma pessoa De outro estado Para vir até Friburgo Se eu quiser seguir Uma pessoa de outro estado Vai ser para aumentar O meu número de seguidores Aí sim Você tem que diferenciar Se você vai seguir Para trazer para a sua empresa Ou você vai seguir Para aumentar a sua visibilidade A nível estadual Ou nacional Para saberem quem é você Em outros lugares Daniel, vamos voltar lá em 2014 Como você falou No princípio desse bloco Em 2014 o paradigma Era uma coisa Hoje, quatro anos Quatro anos depois Já se percebe Uma abertura muito grande Uma aceitação Para trabalhar com as redes sociais Empresas e rede social É uma evolução constante Quando eu comecei Foi em dezembro de 2014 Recém formado do ensino médio Acabei o ensino médio Eu comecei a trabalhar com isso Tem pessoas que eu conheço Que trabalham desde 2010 Desde 2011 Gente que começou assim Que o Facebook foi lançado E você vê que é uma evolução constante O Facebook chegou a quando? O Facebook, se eu não me engano É de 2009 O 2010 Por aí Ele começou a crescer Eu acho que ele é até mais anterior Acho que ele é anterior Porque o Twitter Eu lembro do Twitter O Facebook Começando a bombar Há nove anos atrás O Twitter fez sucesso Antes do Facebook Mas o Facebook Começou o boom dele Mesmo em 2010 Que eu pelo menos entrei no Facebook Em 2011 Mas eu tenho várias pessoas Que entraram em 2010 Mas é uma rede social mais anterior Só que não era tão conhecida Que as pessoas ainda estavam Naquela febre de Orkut De Twitter O Facebook Simplesmente sepultou Coitado do Orkut E também está sepultando o Twitter E o Instagram Que é do Facebook Meio que tirou a graça Do Snapchat Completamente Eu não tinha Snapchat Não via graça nenhuma O Snapchat era um aplicativo pesado O Instagram não é O Instagram não trava O Snapchat travava Você fazia um Snap E ia publicar Travava Eu lembro que quando eu fui No show Um show no Rio de Janeiro Eu fiz Coldplay Foi Foi o próprio show do Coldplay Eu fiz cerca de 100 Snaps Eu não conseguia publicar E no final do show Fui com medo de perder aquilo tudo Porque você publicava Não travava Publicava O Instagram não acontece isso Ainda bem que eu não tinha Snapchat Porque eu ia ficar Com processo As pessoas me xingaram Porque eu quero publicar Eu vejo pelo meu Instagram Eu 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 tiro a foto As pessoas me xingaram Pelo excesso também Não foi nem por não conseguir publicar Porque depois Quando entrou tudo Entraram 100 Snaps Uma vez só Foi a hora que a internet liberou Tipo um show inteiro No Snapchat Mas Não pessoas Público que está assistindo Eu não faço mais isso Eu também aprendi Como usar Stories Snapchat Foi uma questão de momento ali E hoje eu estou recebendo O Social Media Daniel Scheles Daniel Muito se falou no primeiro bloco Sobre essa questão da Da mídia social A relação da empresa com a mídia social Qual o caminho Para haver um crescimento maior Dentro dessa relação? Antes de responder a sua pergunta Só corrigir a informação do bloco anterior Consultamos os universitários no intervalo Facebook é de 2004 O Facebook começou a ser conhecido no Brasil em 2010 Ficou popular em 2011 Mas ele é de 2004 Só que como toda rede social nova Tem que ter uma aceitação E essa questão Gradativamente Tudo gradativo Eu fui ter meu Orkut Por exemplo em 2006 O meu Facebook Eu fiz em 2011 Tem 7 anos E respondendo a pergunta Que você me fez Você tem que analisar as métricas Para perceber esse crescimento Para você perceber Se você está fazendo certo ou errado Porque não adianta também Você fazer o seu conteúdo E vamos supor Seu público está interessado Em camisas azuis Você só publica camisas rosas Você tem que saber Hoje eu vim de vim Mas eu tenho um monte de camisas azuis Não, acho que no meu guarda-roupa Mada metade azul Estou de azul, por exemplo Mas você tem que entender o seu público E aí você pega as métricas Ah, eu fiz 5 publicações essa semana Qual teve maior aceitação Qual não teve Qual teve mais curtidas Qual teve mais comentários Essa é a parte chata Do trabalho do social media Eu, por exemplo Deixa eu fazer isso de madrugada Tem que ficar pescando um por um Essa aqui teve 62 curtidas Essa aqui teve 13 O Facebook, ele gera os gráficos Os dados, as planilhas Você consegue fazer o download De uma planilha que tem Número de alcance Número de curtidas Número de comentários Mas a análise mesmo tem que ser manual Ninguém vai virar É verdade Ninguém vai virar para você falar Essa publicação aqui foi a melhor Porque ela foi mais curtida Pode não ter sido Pode ter sido mais curtida Porque você estimulou o engajamento Porque você tinha uma imagem bonita Mas pode ser que a sua melhor publicação Não seja aquela A sua melhor publicação Pode ser aquela que converteu em mais vendas Vamos supor Você fez 5 publicações A publicação da quinta-feira Mais pessoas foram à sua loja para comprar Então essa foi a melhor Não foi a que teve mais Então é todo um trabalho também Que envolve Uma troca constante com o cliente O social media Ele baixa os dados Eu gosto de fazer essa métrica de madrugada Confesso Porque aquela hora que você consegue parar Você não tem outras preocupações do trabalho E aí você faz o planilhamento Coloca lá Eu gosto de colocar na planilha Curtidas, alcance, verba investida Que às vezes você colocou muito dinheiro E não teve tanto retorno Quanto é que teve menos dinheiro Mas você tem que fazer esse trabalho constante Para na semana seguinte Ah, isso aqui eu errei Não vou fazer mais isso E também trocar com o cliente Ah, fulano Das publicações Compraram lá o seu produto O seu móvel A sua roupa Ah não, esse aqui não As pessoas ainda estão vindo Pelo da semana anterior Então vamos falar novamente daquele É tudo uma questão de você entender E também não adianta você fazer seu trabalho Isolado numa caixinha Tem que lidar com o seu patrão Com alguém da loja Eu gosto de ter um contato De onde eu trabalho Para poder ter um feedback melhor Nem sempre o meu contato É o dono da empresa Às vezes é um vendedor Um funcionário Mas eu gosto de ter alguém Que seja o meu contato O melhor feedback É o vendedor? Sim É bom sempre trocar com o vendedor Porque ele vai falar Ah, fulano chegou aqui Três pessoas falaram Ah, eu vi aqui no seu Facebook Estou aqui para comprar Ah não, essa aqui ninguém falou Ou então As pessoas estão vindo aqui Querendo ver mais publicações De tapete De almofada Varia muito E também você oferecer Você tem que oferecer Para o seu público Aquilo que ele quer E mais do que ele quer Se o seu público Quer ver publicação de sofá Por exemplo Eu trabalho com lojas Que vendem estofados O seu público Não vai querer ver Não vai ficar satisfeito Você tiver sua publicação Num sofá Ele vai querer que você mostre Como aquele sofá Pode ser ambientado Que cor que combina Com tal ambiente O que eu vou colocar Para harmonizar Vai ser uma almofada Vai ser uma mesa Vai ser Então você tem que oferecer mais Quer ver uma coisa arrumada E bonita Sim O que agrada Podemos dizer E para a gente Para a gente Que faz rede social Não Mas para o empresário Às vezes é muito mais interessante Só vender Eu não curto muito essa ideia Eu converso com os meus clientes Eu falo Não, vamos oferecer Uma produçãozinha de conteúdo Que é essa questão da dica Ou então Vamos falar um pouco Sobre outras coisas Num fim de semana Você não precisa falar Só para a pessoa Se jogar no sofá Pode dar uma dica de série Então você tem que oferecer Sempre um algo a mais Você não pode só vender Eu gosto até de dividir Meio a meio Metade da semana você vende Com balde de pipoca Isso Com refrigerante E dar dicas de filmes De séries Eu gosto de dividir Às vezes Geralmente eu faço Publicações todos os dias Eu coloco metade Para você vender E metade para dar dica Ao menos que seja Uma ocasião especial Ah, a loja está em queima de estoque Ah não Vamos falar só disso Mas em épocas normais Eu gosto de oferecer Mais do que a pessoa espera Porque se ela entrar E só ver produto Ah Produto qualquer um vende Ou então se eu quiser ver produto Eu pego o encarte da loja Agora produção de conteúdo Que prende a pessoa É um grande diferencial Sim Daniel, o social media Ele chega a ser um pouco Assessor de imprensa? Em muitos casos sim Principalmente quando você lida Com pessoas físicas Alguém que precisa Por exemplo Vereadores Pessoas de personalidade da mídia E até mesmo Quando você trabalha Com uma empresa Por exemplo Eu tenho formação jornalística Estou no meu último período Na faculdade Eu dou esse suporte também Para os meus clientes Quando eles precisam Um dos meus clientes Vai inaugurar um café em breve A gente já está vendo Como que pode colocar na mídia Como que a gente vai fazer Se vai fazer TV Se vai fazer rádio Se vai fazer só internet Em que programas Ela poderia participar Eu costumo também Dar esse suporte Pelo conhecimento que eu tenho Como eu tenho Essa formação jornalística E muitas vezes O assessor de imprensa Acaba fazendo também O meu trabalho Tipo Tem muitas empresas Que tem assessor de imprensa Que o assessor de imprensa Cuida da rede social No meu caso Eu sou um social mídia Com formação jornalística Que ofereço esse suporte E claro Se eu ver Que precisa Aumentar essa demanda Eu vou passar algum contato E tudo mais Mas não custa nada Para mim também Sugerir isso Para a pessoa Se você quer fazer TV e rádio Vou fazer TV Porque pode ser mais interessante A pessoa ver a sua imagem Então também acaba Uma coisa convergindo a outra E esse suporte Acaba ajudando também No trabalho do social mídia Porque se eu sugiro Que ela vá Num programa de TV É conteúdo que eu tenho Para publicar Se ela der uma entrevista Você vai se abastecendo Tudo vira um Um caminho Que vai acabar No mesmo lugar Então não deixa De ser o meu trabalho Vira uma pequena rede Sim Porque É o que eu estava falando No primeiro bloco Um veículo Não veio para matar o outro Veio para agregar Veio para agregar Com certeza E o social mídia Ele não pode ficar Naquele mundinho Só público em Facebook Só público em Instagram Só público em Facebook Só público em Instagram Pois é Você chegou num ponto Que eu queria saber Que eu quero saber Sempre é assim Facebook, Instagram Instagram, Facebook E o O Twitter Onde é que O Twitter Entra nessa história? O Twitter Ele acabou Caindo em desuso Twitter hoje em dia É muito usado A maior parte do público Do Twitter É jovem Mas é muito usado Para meme Para Outros tipos de debates Para vender Eu não acho muito interessante Eu pelo menos Em quatro anos Nunca peguei um cliente meu Que falaria Vamos investir em Twitter Snapchat por exemplo Também não Porque agora a gente tem o story Antes das pessoas Quando as empresas Começaram a entrar no Snapchat Apareceu o story Do Instagram E é mais interessante E foi de cara Sim Eu vou te confessar Que não vi a graça nenhuma naquilo O Snapchat As pessoas Estavam Começando a entender Que as empresas Estavam entrando Só que não tinham Um número grande De usuários Com o Instagram Já tem Então você já pega Todo mundo que te segue Já tem aquilo No seu Na sua caixa de contatos Fugiu a palavra aqui E essas pessoas Já vão ver o seu story Você não precisa correr atrás Que as pessoas te sigam Em outra rede social Você já tem aquilo Tudo ali com você Os seus todos Seguidores Têm acesso A aquilo Sem ter que fazer Algo além Baixar outro aplicativo O Snapchat Era um aplicativo pesado Mas o Twitter Eu nunca vi casos De empresas Que me pedissem Para usar Até porque aqui Em Friburgo Não é uma coisa É mais multinacionais Empresas conhecidas Nacionalmente Porque aí sim Vale a pena Mas o Facebook Eu gosto muito dele Porque ainda concentra A maior parte do público E o Instagram É uma rede social Que está se popularizando E o Instagram Tem aquela questão Cada rede social Tem sua característica O Instagram Tem aquela questão Que ele entrega mais Para quem te segue E o Facebook Bem mal As pessoas entram Para procurar Para comprar Está começando agora 2018 por exemplo Isso já é uma mudança De conceito As pessoas abrirem o Instagram Para comprar também Até porque agora Tem como você vender O seu produto pelo Instagram Se você às vezes Está descendo Vai ver uma publicação Comprar É ali que você vai Nossa Tem uns montes Mas há um tempo atrás Era inimaginável As pessoas abrirem o Instagram Eu quero comprar uma camisa Eu vou no Instagram Hoje isso já é comum Mas ainda tem os que fazem No Facebook Até porque os Facebooks Tem os tais dos grupos Por exemplo Imobiliária Tem os grupos de imóveis Então assim Eu acho que são redes sociais Que se incompletam O Twitter nessa história Ele acabou ficando de fora E agora é Facebook Ele nem só assim Ele era mais de texto E o Twitter Eu por exemplo Eu ainda abro meu de vez em quando Eu abro meu Twitter Às vezes em busca De conteúdos sobre televisão Eu não lembro nem assim Do meu Tem perfis que eu sigo no Twitter Que tem muito conteúdo Sobre televisão Que me interessa Programas, televisivos E tudo mais O Twitter vira Uma rede social chata Porque tipo assim Tem aquela Literalmente falando Tem aquela galera Que tá ali pra fazer nada Da vida Aquela galera Que ficou o dia inteiro Só escrevendo besteira E a outra galera Tá ali pra polemizar Tipo assim A pessoa publica uma foto E tem 100 mil retweets Uma foto nada a ver Então acontece muito De a pessoa Se desinteressar Pelo Twitter Eu por exemplo Abro meu Twitter Exatamente Eu já abro Nesses perfis Eu quero ver essas coisas Eu não fico lá Caçando o que vê Porque eu sei Que tem gente polemizando Gente reclamando De política E gente que tá à toa ali Então Acaba sendo uma coisa Que não me agrada tão Só escreve Escreve uma frase Só pra Causar Só pra causar mesmo E naquela combinação Que eu falei De Facebook e Instagram Tem também o WhatsApp Hoje De WhatsApp é uma ferramenta Eu ia chegar aí Que não fica diretamente comigo Mas agrega ao meu trabalho Geralmente O meu contato Na loja Na empresa Que fica com o WhatsApp E responde os clientes Aí eu Por exemplo Faço uma publicação impulsionada Eu coloco já ali embaixo Enviar mensagem pelo WhatsApp Que já vai cair direto Na mão de quem eu sei Que tem que cair Então o WhatsApp Também tem ajudado muito Então pros próximos anos Podemos dizer que As redes sociais Comercializando Os produtos das empresas Tende a ficar Mais objetivo Sim Não vai ficar Como jogado no universo E ficar por ali Não Vai pra cá Se tiver que vender Uma prateleira Uma estante Vai atingir Sim Porque O Facebook Hoje ele consegue entender Isso muito mais O Facebook O Instagram também Porque acabam sendo Eles compartilham Banco de dados O Facebook E muitas vezes Quem tá no Instagram Tá no Facebook E vice-versa Mas o Facebook Ele consegue entender Quem você é E o que te agrada Sem você dizer No início Das redes sociais Você tinha que preencher lá Categorias Quais categorias te agradam Tinha aquela questão De programas de TV Música Livros Atualmente não Ele já sabe Vamos supor Você fez quatro publicações Sobre o programa E nenhuma publicação Sobre poesia Ele vai entender Que você não tá mais Interessado por poesia Tá mais interessado Em conteúdo do seu trabalho Então ele consegue entender isso Mas o link Aquele link que faz Quando a pessoa Tá no Instagram Clica ali Facebook Que já publica No Instagram E no Facebook De forma simultânea Isso também vai Estar na No banco de dados Tanto de um Quanto de outro Sim Porque você Publica duas vezes Só que da mesma plataforma E uma coisa Que tá pra chegar Pode chegar a qualquer momento Que é o sonho De todo o social media É você fazer o caminho inverso Você programar no Facebook E jogar no Instagram Tem página que já permite isso Poucas Porque Atualmente você Pra programar Você programa publicação No Facebook Pra programar no Instagram Você tem que pagar Um outro serviço Um outro aplicativo Um ethos da vida Que é um Gerenciador de contas E o Instagram Detecta até como spam Eu já perdi uma conta De Instagram Uma vez que eu tive Que acionar o suporte Pra recuperar Porque ele achou Que o ethos Que era a plataforma De publicação automática Era um spam E que minha conta Tinha sido hackeada Não era Mas o sonho de consumo De todo o social media É você abrir lá Fez sua publicação Bonitinha no Facebook E tá lá Programar no Facebook E programar no Instagram Fazer o caminho inverso Algumas páginas Algumas páginas Já podem fazer isso Em tempo real Você publicou no Facebook Você consegue publicar Automaticamente no Instagram Programar ainda não Mas tem boatos Burburinhos As pessoas da mídia Especializadas Dizendo que até o final Do ano Isso pode acontecer E eu Também estou nessa teoria Que pode acontecer Que o Facebook Tem atualizado muito Antes de ontem Por exemplo Eu estava trabalhando De nada A página caiu Para atualização O gerenciador de páginas Teve uma vez Que ele ficou Três dias fora O gerenciador de páginas Então eles estão Mexendo em alguma coisa Eles não vão fazer Atualização por nada Tem algum motivo Daniel, nós estamos Chegando ao final De entrevistas Passou muito rápido Passou rápido Muita informação Sim Dava para a gente Ficar aqui mais Um dia, dois, uma semana É um assunto que rende É um assunto que rende É o mesmo que você Falar de jornalismo Tem tópicos e assuntos Infinitos Se você está falando De jornalismo Começa por onde? Vamos fazer uma série Faz uma série Daniel, muito obrigado Pela sua participação Obrigado a você, Gustavo E espero que você possa Voltar outras vezes A um programa Para poder falar Você sempre tem Uma pauta quente Sempre que possível Só chamar à tua disposição Com certeza O Entrevistas Fica por aqui Nos vemos semana que vem Numa próxima Atração Inédita Muito obrigado Pela sua audiência Uma boa semana E até lá Tchau 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 Tchau